No dia do trabalhador, todos os profissionais de todas as áreas são merecedores de nossa homenagem. A atuação de cada um e de todos forma um movimento coletivo, que deve acontecer da maneira mais harmoniosa, comprometida e eficiente. Em cada atividade e iniciativa, devemos assumir o protagonismo, priorizando os comportamentos seguros e a ética nas relações entre todos. Dedicação, respeito e colaboração de pessoas para pessoas, seja na terra, no ar ou no mar. Essa é uma homenagem do Porto Itapuá a todos os trabalhadores do mundo. Legenda Adriana Zanotto